Um animal cruza a pista e provoca um acidente na estrada. A primeira pergunta que se faz é, de quem foi a culpa? Seria do motorista, da polícia rodoviária ou do DENIT, o departamento responsável pelas estradas? Em Minas Gerais, um caminhoneiro atropelou um cavalo. A seguradora pagou os estragos no caminhão ao motorista, mas cobrou a conta do DENIT. E a discussão terminou nos tribunais. 1 milhão e 700 mil quilômetros de rodovias que cortam o Brasil de norte a sul. Entre carros, ônibus e caminhões que abastecem o país, as rodovias passam por imensos cinturões verdes, cruzam áreas rurais e produtivas e outras isoladas, com a natureza ainda preservada. E é por isso que placas de sinalização alertam o motorista para o risco de animais na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 75% dos acidentes são considerados graves quando envolvem atropelamento de animais, principalmente os de grande porte. No caso de Adam, foi um cachorro que provocou um grave acidente. Eu voltando para a casa da escola, o cachorro entrou na frente, e aí fui desviar e perdi o controle do carro. Aí peguei a contramão e acabei capotando. Por sorte, Adam não teve ferimentos graves. Já o carro deu perda total. O carro, infelizmente, teve que ferro velho. Ele não tinha seguro, então... Prejuízo que não teve o motorista de um caminhão que transportava bananas e atropelou um cavalo na BR-040 na altura de Sete Lagoas, Minas Gerais. O veículo que ficou com a frente e a lateral destruídas tinha seguro e foi consertado pela seguradora. O valor do estrago passou de R$ 32 mil. Para não ficar no prejuízo, a empresa de seguros resolveu acionar a justiça e cobrar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o que gastou no conserto do caminhão. A empresa alega que é responsabilidade do DENIT fiscalizar e manter a segurança nas estradas, como explica este advogado. Se há um animal na pista e, abruptamente, ele atravessa via uma rodovia federal e essa rodovia federal, que é de responsabilidade do DENIT, ele tem o direito à reparação desses danos materiais, caso eles ocorram. Em primeira instância, o DENIT alegou que a responsabilidade seria exclusivamente da Polícia Rodoviária Federal, que tem o dever de remover animais da pista para evitar acidentes. Mas o Policial Rodoviário Federal, Anderson Podes, esclarece que uma das atribuições da PRF é retirar esses animais das estradas. O objetivo principal é a prevenção do acidente por meio da retirada desse animal das estradas. E, quando possível, é feito o recolhimento, então, desse animal, para que ele possa ir para um local de recolhimento, de guarda, até que seja feita a devolução ao seu proprietário, quando identificado. Para a Justiça, é o DENIT que deve indenizar a seguradora. Mas o departamento não aceitou a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília. Ao analisar o processo, a desembargadora Daniele Maranhão manteve a decisão de primeiro grau. Para ela, é obrigação do DENIT manter a segurança das rodovias federais. Isso é uma situação que ocorre há muito tempo e era muito natural as pessoas entenderem que isso era um acidente eventual e que cada uma das pessoas deveria arcar com seu prejuízo. Nós passamos muito tempo em que as pessoas não compreendiam que o Estado tinha essa obrigação de manter as estradas em segurança, né? Então, a quinta turma do tribunal deu à seguradora o direito de ver ressarcido o valor que pagou um caminhoneiro que abarroou o seu caminhão num animal solto na estrada. O responsável, segundo o entendimento da quinta turma do tribunal, é o DENIT. Mas não são apenas animais de grande e médio portes que são atropelados nas estradas. No Distrito Federal, um projeto do Instituto Brasília Ambiental, o Rodofauna, revelou um dado curioso. As aves representam cerca de 70% dos animais atropelados. As pessoas se perguntam, ué, mas as aves voam, por que elas são mais atropeladas? Então, existem muitas aves de voo baixo, existem muitas aves que utilizam da estrada para se alimentar, seja no leito da estrada, por exemplo, grãos que caem de caminhões, ou então craminhas no entorno da estrada. Para evitar acidentes nas estradas e preservar a própria vida e também os animais, é preciso ter a atenção redobrada ao volante. Tem que redobrar a atenção, principalmente se estiver viajando à noite, reduzir um pouquinho a velocidade para que, se ele se deparar com uma situação dessa, ele tenha tempo hábil para reagir. E sempre que vê um animal na rodovia, ligar para o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, que é o número 191, para que possa ser feita a retirada desse animal o mais rápido possível. O DENIT informou em nota que a condenação somente caberia se o departamento pudesse agir e não tivesse agido, e que vai recorrer da decisão.